Uma história de amor que parece coisa de cinema, mas não é. Essa é a Rebeca, uma bezerrinha que vem fazendo sucesso em Paranavaí e por aqui já se tornou popular. Esse é o seu José, o pecuarista que junto com a sua esposa se tornaram os tutores da bezerrinha Rebeca, que foi adotada há pouco menos de três meses e desde então vive na residência do casal. Aqui, Rebeca é tratado como um animal de estimação e realmente come, mama e tem direito até a passeio nas ruas do bairro como se fosse um cachorrinho. A Rebeca tem apenas 80 dias de vida e quando nasceu foi rejeitada pela sua mãe e só não morreu porque foi adotada pelo casal que passou a cuidar dela. Rebeca tem se tornado celebridade e por onde passa desperta a atenção e a curiosidade das pessoas. Essa vizinhança aqui virou um ponto turístico, a molecada quer tirar foto, quer abraçar e como ela é muito meiga e mansa. É porque é algo diferente também, né? Complicado, é difícil. O senhor leva ela para passear? Levo, pego ela, ponho o cabrestinho, dou volta na rua que nem um cachorrinho, ela vai atrás de mim. E o pessoal fala o que para o senhor? Ah, dá os parabéns, né? Porque nunca ninguém viu isso, né? E a gente leva ela para a fazenda e quando eu venho embora ela corre atrás da caminhonete, tem que trazer outra vez. Ah, o senhor leva para a fazenda e ela volta? Ela volta, ela entra no meio do gado e vai lá para o meio do gado, mas quando ela vê a gente ela larga o gado e vem correndo. É o carinho, né? Ela também adotou o senhor, né? É, adotou. Para nós ela é a mãe dela, o pai dela. A dona Neide, esposa do seu Luiz, conta que todos os dias pela manhã a mamadeirinha da Rebeca não pode faltar. É sagrada e que ela só sossega depois de mamar. E por aqui, como em todas as outras casas de pet, tem o horário certo para as refeições, viu? Ah, toda manhã, deu seis horas da manhã, ela já começa a berrar e tem que correr, fazer a mamadeira dela, mama, tranquila e tem que tirá-la da casinha. Na casinha ela não fica. Aí tem que trazer ela no espaço dela aqui fora. E aí ela fica tranquila o dia inteiro. A gente trata durante o dia da ração, capim e às três da tarde também ela mama outra mamadeira, mais dois litros de leite. Aí depois tranquilo. Não berra nada, não berra à noite. Ela é como se fosse um cachorrinho. Agora, como é que é? Assim, você ter um cachorro é uma didática, né? É um animalzinho pequenininho, não cresce muito. Agora ela é um bezerro, né? É difícil. A gente não vai aguentar ela aqui muito tempo, não. Porque a gente tem as terras lá, a gente vai levar ela para lá. Porque a mãe dela abandonou ela quando ela era pequena, né? Ela deu gêmeos e ela abandonou. Então a gente trouxe para só ter esses cuidados até ela se virar sozinha. Mas ela já está pastando, já está comendo ração. Assim que tirar, fazer o desmame dela, a gente leva ela. Agora, vocês têm ela como se fosse da família, né? Ah, sim. A gente tem dó, né? É como se fosse filha. É a Rebeca. É a minha netinha caçula. Aqui você tem tudo, né? É a minha netinha caçula. É a minha netinha caçula. É a minha netinha caçula. Obrigada a ela. Education é a minha netinha caçula. Obrigado.